Então, boa noite, boa noite pessoal, boa noite minhas queridas, meus queridos, gente linda, gente abençoada, como vocês estão, como passaram de terça até hoje. Peço desculpas aí pelo Zig, pedi pra ele antes da live não fazer barulho, ele tá fazendo barulho, tudo bem gente? Bora lá, bora lá, deixa eu atualizar aqui minha página, deixa eu atualizar aqui pra falar com todas vocês, enquanto vocês vão chegando eu vou me apresentando. Boa noite, boa noite Anitta Mello, Adriana, Maria Nabão, Lise Lotti, Oi Lise, Vera Gullio, André Esteves, Elisângela Ehler, Amália Mendonza, Fabiana Garcia, Lia Silva, Maria Sônia Ferreira, Cíntia Teixeira, Fabiana Leão, Rose Santana Trevisan, Oi Natália, Natália Senhorini, minha amiga, Sandra Mara Fiuza, Sandra Mara Fiuza, Lia Silva, Eletícia Carmo, Ieda Lorenzetti, Cecília Espinha, Sandra Bordados, Lena Coutinho, Anaida, Edilene, Fernanda Fernandes, Cleide Rodrigues, Sandra Fanes, Natália Lebioda, Valdeires Mendes, Jussara, Pupulim, Cida Maia, Chantal Moura, Alessandra Elisa, Oi Ale, Sandra Fanes, boa noite, boa noite todo mundo, boa noite. Bom pessoal, deixa eu tirar um pouquinho o óculos, é o seguinte, essa live tá sendo tão esperada por mim, porque a gente já teve que adiar várias vezes, eu tive problema com a internet, aliás, a minha internet tá travando, não sei o que tá acontecendo, é impressionante, chega sexta-feira, trava, a gente não consegue abrir pra live, tem sinal, mas não tem sinal suficiente pra carregar. É do meu intuito fazer mais uma live amanhã de mais uma boneca dessa coleção, vai depender do nosso sinal de internet, se ele vai nos permitir. Amanhã, por volta de três da tarde, eu vou entrar e vou fazer com vocês a live de tingimento com corante artificial, né? Pra quem acompanhou aí no início da semana, eu fiz uma live de tingimento com chá de hibisco, chá preto, café e açafrão, tá? Nós mostramos os resultados, ficaram lindos, inclusive, eu vou usar o resultado do tingimento no chá na boneca de hoje, tá gente? É, ficou ótimo, e assim, quanto mais ele vai ficando, mais bonito ele fica, tá? Então, hoje eu vou usar uma das rendas que eu tingi no chá, e vou pedir pra vocês compartilharem essa live, né? É, a live de tingimento foi na segunda-feira à noite, na segunda-feira, na terça de manhã, eu entrei mostrando o resultado, Aí, na terça, à tarde e à noite, eu, Magali e Mônica tivemos aí a nossa maratona de lives, inclusive, quero agradecer a todas vocês, não para, semana que vem tem mais maratona, tem mais desafio, eu, Magali e Mônica estamos preparando tudo com muito carinho pra todas vocês. Também quero convidar todas vocês pro desafio da bonequeira de sucesso, esse é um projeto meu, né, particular, e é um projeto muito bacana, com um investimento muito baixo, e se você quiser receber maiores informações a respeito desse projeto, Você entra no link do desafio da bonequeira de sucesso, se cadastra, e sem compromisso você recebe as informações por e-mail. Não é aula gravada, tá? É um projeto totalmente online, mas ele vai acontecer ao vivo, e depois ele vai ficar salvo. Essas são algumas informações que eu posso dar a todas vocês, e nós já vamos poder, depois que você se inscrever lá sem compromisso, recebe as instruções, e aí você define o que fazer, se vai querer continuar conosco, se vai querer ficar, então tem uma série de instruções, são instruções longas, e aí por isso eu não estou passando aqui, por isso a gente criou um canal de comunicação pra poder tá passando essas instruções. Outro detalhe importante, gente, essa é a coleção Vida Feliz, pega a boneca branca pra mim ali, a paz. É uma coleção de quatro bonecas, eu já contei a história aqui na live, é uma coleção que eu desenvolvi devido a um momento que eu tava passando na minha vida de questionamentos em relação a... em relação a o que eu precisava pra ter realmente uma vida feliz, né? Foram questionamentos que nós fomos perguntando, e eu quis criar uma coleção de bonecas pra que a gente pudesse refletir. E naquele momento eu cheguei à conclusão que eu precisava de paz, eu precisava de esperança, de fé e de amor. E aí eu desenvolvi, foi um sucesso, foram bonecas que eu fiz muitos workshops, ela foi um sucesso na Mega Artesanal de 2016, foi a Mega de 2016, e a gente bombou, a gente levou pro estande da Santa Fé naquela época, e foi muito bom, foi muito legal, e pensando nesse momento atual eu vou, a coleção vai crescer. Eu mudei o corpinho, tá? Serão mais quatro bonecas. Os nomes da nova coleção, eu vou adiantar pra vocês, serão Gratidão, Carinho, Saudade e a Felicidade, tá? Então serão quatro lindas bonecas, duas serão de ficar em pé e duas sentadas, então vocês vão ter variações de corpinho na nova coleção, e se Deus permitir, no domingo eu mostro isso pra vocês à tarde, tá, gente? Eu ontem fiquei parada o dia todo, não me senti muito bem, Deu uma atrasada em tudo aqui, mas hoje eu já peguei firme, tô trabalhando devagar, fazendo a minha tarefinha diária aqui, porque exige muita dedicação. E eu quero agradecer a todas vocês. Então hoje eu vou mostrar a boneca Amor, eu mudei a estampa do tecido, ela tinha uma cor vermelha, cru, a gente não, eu não tinha essa estampa aqui, então eu vou trabalhar com uma outra estampa bem bonita, vamos apresentar uma versão da boneca Amor, vou convidar vocês a ficarem até o final da live, eu vou fazer completinha a roupa, o corpo nós já fizemos, né, na Boneca Paz, então hoje eu vou montar rapidinho, vou fazer a roupa e vou ensinar o cabelo, ela tem uma Maria Chiquinha linda, né, ela tem uns pulinhos do gato, então nós vamos fazer tudo em aula hoje, vocês vão poder perguntar, o Maurício tá aqui me ajudando, daqui a pouco ele vai dar boa noite, eu não deixei nem ele falar ainda, e eu agradeço já de antemão todas vocês. Vou pedir encarecidamente, compartilhem, eu preciso dos compartilhamentos, eu preciso da sua ajuda, né, eu preciso da ajuda de todas vocês. Nós temos projetos gratuitos, salvos na página, que a gente disponibiliza, e fazemos com muito amor, com muita gratidão no coração, porque é uma forma de retribuir o carinho que recebemos, e as bênçãos que recebemos através deste trabalho. Mas eu preciso falar pra vocês que eu sou uma empresa, eu tenho uma equipe, eu tenho que sobreviver, e esse é o meu trabalho. Este, esta é uma live, a live é gratuita, é uma aula, é uma super aula gratuita, onde eu vou ensinar tudo. Mas a modelagem, o projeto, ele é um projeto pago, e a gente tá mantendo na promoção. A coleção Vida Feliz Inicial, ela tem a boneca Paz, a boneca Amor, a Fé e a Esperança. São quatro bonecas, e a gente tá mantendo um preço promocional, quatro projetos, por apenas 30 reais. E o Maurício tá falando aqui pra mim, que hoje, a partir da meia-noite, ele vai liberar várias promoções no site. É isso, Maurício? Uma delas, são os cursos de grupo fechado. Então, fica atenta, no decorrer da live, nós vamos dar mais novidades. E já temos outros projetos em promoção, e ainda tá valendo o cupom 10, ou o cupom 10 já encerrou? Encerrou. O cupom 10 já encerrou, mas temos lá gabarito, temos alguns tecidos, temos Unifloc, temos Microsoft, temos cabelo, tá, gente? E amanhã, se Deus quiser, nós vamos cadastrar coisas novas. Eu não vou mostrar, porque se a gente não conseguir cadastrar, vocês ficam que nem louca. Mas o que eu já posso adiantar, é que vem algumas coleções novas, e nós vamos fazer uso de muita malha punho, ribana, malha colorida. E a gente comprou cores lindíssimas, já cortamos, já fracionamos, elas serão cadastradas. Será cadastrado mais cabelos, e também vamos cadastrar tecidos de tricoline, a um preço muito especial. Apenas 21,90 o metro. O que é o metro? É um metro de altura, por um e meio de largura. São pouquíssimas estampas, tá? Vai ser preço de bazar, esse tricoline. Então, tem muita coisa legal vindo. Amanhã, a gente pretende cadastrar tudo que for produto físico, e aí o Maurício vai também cadastrar a promoção de projetos digitais e grupos fechados. Então, fica ligadinho aí, a partir da meia-noite, vai valer promoção no site, tá, gente? Dá o seu boa noite aí pra galera, Maurício. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 16 de abril, quinta-feira, mais uma live da Juju Viegas aqui do Balagandã. Junta com vocês, mulherada apaixonada por bonecas. Quero receber o boa noite de todas as pessoas que estiverem aqui na live conosco. Vamos ver os nomes? Vamos falar quem tá aqui? Lia Silva, boa noite. Laércio Valvassoura, boa noite. Olha lá! Rita Repulo, boa noite. Tintinha! Graça Oliveira, boa noite. Boa noite. Andressa Esteves. Solaide Pereira, boa noite. Nair Lourdes, boa noite. Andréa Daboni, boa noite. Jocélia Ramos, boa noite. Maria Elizabeth, boa noite. Marta Benites, boa noite. Agora é a chance de eu falar o nome de todo mundo, hein? Vanusa Baldez, boa noite. Lu Andrada, boa noite. Maria Cavalcante, boa noite. Marisa Meneghel, boa noite. Maria José, boa noite. Lícia Maria, boa noite. Érica Dutra, Elisabeth Fidelis. Quilma Sena. Quem mais? Quem mais? Quem mais é da boa noite? Oi, Quil! Tá sumindo, Quil. Lúcia Gomes, boa noite. Ivana Silva, boa noite. Penha Rangel, boa noite. Adriana Campos, boa noite. Cira Quintão, Benedita Oliveira, Josenilda, Maria Cristiane, Érica Dutra, Estela Tureta, Celeste Aparecida, Cleide Rodrigues, Amália Santos, Bia Godói, Gardênia Serra, Marisa Sampaio Fogaça, Maria Nabão, boa noite. Oi, Nabão. Já falei oi pra ela. Ufa! Quanto boa noite. Agora eu vou passar o cajado aqui pra professora, né? Vamos de live. Lembrando que temos desafio hoje, Juliana. Quantos compartilhamentos? Precisamos de, ao vivo, 500 pessoas pra fazer um sorteio. Tá. Não tem limite de compartilhamento, Juliana. Não tem limite. Tem que compartilhar. Quem mais compartilha, mais chance tem de ganhar. 500 pessoas ao vivo. E assim, muito importante, gente, tô frisando, tem que escrever nos comentários, porque a live, o sorteio é gerado através dos comentários. Escreve aí, eu quero, e põe o nome das amigas nos comentários. Gente, é muito importante marcar o nome das amigas nos comentários. Tá bom? Compartilhar a live. Se não tiver compartilhado, chega no final, for sorteada, não vai ganhar. Então, olha, eu já vou fazer uma coisa muito top. Eu não costumo fazer isso, o Maurício não vai brigar comigo hoje. Nós já temos a coleção Vida Feliz, que é a boneca Paz, Amor, Fé e Esperança. São quatro, ok? Quatro bonecas. E eu vou lançar, até domingo, vou mostrar pra vocês, os corpinhos estão aqui, trabalhei neles hoje o dia todo. Eu vou lançar Gratidão, Carinho, Saudade e a Felicidade. Mais quatro, serão oito bonecas no total. Eu vou sortear, se nós batermos quinhentas meninas ao vivo, ao vivo, eu vou sortear cinco pessoas. Cinco pessoas e elas vão ganhar o combo com os quatro novos projetos, se elas já tiverem os antigos. Ok. Ok? Ok. Professora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra todo mundo. Todo mundo aqui sabe qual é o site da Juliana Viegas? Todo mundo sabe? Será que todo mundo sabe? Quero ver quem sabe. Quero ver quem vai escrever primeiro qual é o site da Juliana Viegas. Elas estão dizendo que estão querendo, estão dizendo que estão querendo muito os seus projetos, que elas querem ganhar. Quero ver quem sabe qual é o site da Juliana Viegas. vamos ver quem vai ser a primeira a responder. Um delayzinho. Bora lá. Bora lá que tem conteúdo. Bora não. Calma aí que elas estão respondendo, Juliana. Agora que chegou a minha pergunta lá. Juliana Viegas Mimos Momentos é julianaviegas.com julianaviegas.com vamos escrever? julianaviegas.com tudo junto julianaviegas.com julianaviegas.com isso. Quero dizer pra vocês o seguinte, a partir de meia-noite fiquem ligadinhas, tá? a partir de meia-noite tem uma super promoção no julianaviegas.com não percam essas promoções, tá? Vai ser aquele momento de você comprar aquele projeto que você tanto queria e não comprou antes, né? Numa condição especial. Exatamente. Ok? Bora pra aula, Maurício? Bora, porque tem muito conteúdo. Por favor. Vamos lá. Gente, eu prometo que nós vamos concluir a boneca hoje, tá? Bora lá. Ah, eu quero todas vocês comigo na live, por favor porque quando tem bastante gente eu fico empolgada e aí eu quero fazer a boneca. Vamos, Maurício? Por gentileza. Tá no foco, Juliana. Eu preciso de retorno também pra me dar uma olhada como é que tá. Bom, vou recapitular com vocês o corpo da boneca, tá, gente? Ó, o corpinho é o mesmo da boneca Paz. Eu já deixei aqui adiantado as pernas. Olha o sapato dela. Esse tecido que eu tô usando, gente, ele parece uma camurça chama suede, tá? É um suede, não tem elastano. Existe com elastano e sem elastano. Esse que eu tô usando é sem elastano, tá bom? Então, suede sem elastano. Aí, o corpinho tá aqui eu costurei a cabeça naquele mesmo esquema. Lembra aquele esquema que eu fiz da boneca Paz? O projeto original você enche a cabeça encaixa no pescoço e costura com pontos invisíveis. Na aula da montagem da boneca Paz eu ensinei vocês a fazerem de modo diferente a montagem da cabeça e dessa vez eu fiz achei que ficou ótimo, ó. Corpinho bem durinho. Vou reservar. Calçola. A calçola já está pronta porque nós também já costuramos a calçola. Tá aqui, ó. Na hora de montar eu vou vestir. E agora nós vamos costurar o vestido que é uma hora que vocês gostam muito. Vocês têm bastante pergunta. Esse vestido, gente, é um vestido simples, tá? Não é um vestido demorado de ser feito. Vamos lá. Pra quem já tem o projeto o molde está desse jeito aqui, ó. Ele está desse jeitinho aqui, tá? Então eu peguei um tecido, ó. Dobrei meu tecido ao meio. Aí eu vou riscar o meu molde aqui, ó. E venho aqui e risco aqui. Aí o que que eu fiz? Eu cortei aqui no risco e aqui a lateral, gente, eu não costuro, tá? Essa lateral aqui eu não costuro e nem corto. Aí o que que eu fiz? Peguei um bordado, esse bordado eu tingi no chá, tá bom? E eu preguei esse bordado aqui, ó. Costurei o bordado unindo ele com o tecido. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou rebater a costura, vou dobrar, ó. Vou dobrar e vou fechar aqui em cima do risco dos dois lados. Eu vou fechar as mangas e a lateral do corpo dos dois lados do meu do meu tecido, ok? Aqui, ó, eu já adiantei a saia. O cabelo dessa boneca é lindo, gente, eu quero ensinar ele passo a passo pra todas vocês, tá bom? Esse tecido é maravilhoso, né, gente? Aí, olha, eu coloquei aqui o bordado no tecido e rebati. Então, vamos pra máquina que nós vamos finalizar o vestido. Depois, é o seguinte, ela tem saia e sobressaia, babado um e babado dois. Na hora da montagem eu vou fazer uma explicação que pode facilitar pra vocês. Se quiser fazer com um babado ou se quiser fazer com dois, tá? Vou trazer minha máquina pra cá. Vou colocar aqui, eu vou rebater aqui, gente, ó. a minha... o meu tecidinho aqui. O Larce Valvassoura está dizendo assim, Juliana, cada vez mais admiro o trabalho da Juliana Viegas. Bonecas lindas, comprei várias na Mega de 2019. Orgulho de dizer tenho uma boneca feita por Juliana Viegas. Nossa, Lala, vindo de você eu me sinto honrada. Você é um querido, viu? Vejo, Laércio. Obrigado pelo carinho, viu, querido? Vindo de você eu me sinto honrada. O Laércio também faz bonecas lindíssimas. Faz, eu quero ver, eu quero conhecer. Eu rebati aqui já. A lateral, tá? A lateral, eu gosto de fechar em cima do risco. Sempre dando retrocesso no início no final. Minha máquina é tão barulhenta, não sei o que é. E aí prontinho, ó. Vou afastar um pouquinho. Aqui. Ó. costurei. Agora, quando eu cortar vocês vão entender o que eu fiz aqui. Tá? Cortei aqui. Aqui eu vou cortar bem na cintura. Se você cortar, riscar isso aqui, cortar no risco, não vai caber na boneca, tá, gente? Tem que deixar essa margem. Por gentileza, deixem a margem. Aqui, vocês têm duas formas de fazer, ó. Eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui, ó. Eu gosto de abrir aqui as costas do meu vestido, abri bem no centro. E aqui eu vou abrir, ó. Mais ou menos três a quatro centímetros, tá? Ó. Três a quatro centímetros. Aí, o que que eu vou fazer? Antes de costurar minha saia, eu vou dar uma viradinha aqui e uma segunda vira e vou bater uma costurinha aqui pra ficar um acabamento bem feitinho aqui, tá bom? Vamos lá. Lembrando a todas vocês que o primeiro desafio de hoje pra que a gente realize um sorteio são 500 pessoas ao vivo, tá? 500 pessoas. A Juliana vai liberar o sorteio de cinco projetos de grupo fechado, né? Não, não. Eu... O combo... O que que você vai fazer? Desculpa. Fala aí. Eu falei, meu amor, você não prestou atenção. É... O combo das bonecas novas. Nós vamos liberar. Ah, você vai liberar o combo das bonecas novas. É... Do complemento dessa coleção que eu tô fazendo. Ok. Desculpa. Eu tava com fone no ouvido e eu não tinha ouvido. Então, bateu as 500. Cinco pessoas serão sorteadas com os combos das bonecas novas da coleção Vida Feliz. Isso. E tem mais um detalhe. Nós estamos devendo um sorteio da última maratona. Lembra que eu entreguei o horário pra Magali? Eu vou fazer amanhã de manhã esse sorteio, tá, gente? Vou entrar por volta aí. Ainda não sei o horário. Vou avaliar aqui com o Maurício. E aí a gente vai entrar. Bom, já arrumei aqui a agulha, ó. A linha tava embolando. Agora tudo ok. Bora lá. Vamos compartilhar isso aí, hein, meninas? Vamos compartilhar. Marca as amigas, chama. Marca 37 pessoas e chama todas pra live. Todas pra esta live. Lembrando que a gente procura sempre deixar um conteúdo de valor aqui pra vocês, né? Algo que realmente possa agregar na técnica de vocês. Ó, gente. Eu fiz um acabamento aqui nas costas do vestido, tá? Ó. Fiz um acabamento. Essa não é uma boneca que vai trocar de roupa. Eu não vou colocar um revel aqui no pescoço porque depois a gente vai fazer um detalhe com a gola, né? E aí não tem necessidade. Agora o que que eu vou fazer? É uma boneca muito bonita com técnicas simples, tá, meninas? Técnicas bem simples. Eu vou franzir a minha saia. Na minha máquina eu consigo eu consigo franzir aumentando a tensão colocando a tensão no nove e aumentando o ponto. Duas coisas. Dica do franzido. Gente, essa boneca ela tem a saia e o saiote. O saiote eu poderia colocar junto com a saia e fazer um babado duplo nesse vestido. Mas eu vou ensinar uma maneira diferente. Você pode usar o saiote simplesmente como um saiote franzindo e colocando ele à parte ou pode colocar junto. Hoje eu vou fazer ele separado à parte, tá? Pra que vocês tenham aí uma opção a mais. Deixa eu aumentar o ponto da máquina que eu falei e acabei esquecendo. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Vou colocar aqui. Gente, tem uma outra dica, tá? Lá no projeto inicial da boneca eu trabalhava patrocinada por uma empresa de feltros então a gente usava muito feltro na confecção das bonecas, né? Inclusive no corpo na roupinha e tudo mais. Eu misturava com tecido. E o feltro ele arma bastante. Ele deixa uma saia bem armada. Então eu trabalhava com uma extensão menor. Então pra quem tem o projeto lá eu tô pedindo uma saia de setenta e cinco centímetros de largura aqui vocês podem fazer com um metro um e dez de largura, tá? A altura prevalece você só muda a extensão, ok? Quanto mais tecido mais a gente consegue tá aí é a gente consegue um franzido e um rodado mais bonito nesse vestido. Eu vou tirar aqui a máquina ó eu dei uma leve franzida o que precisa ficar claro pra muitas de vocês que eu vejo que algumas meninas ainda tem dúvida é que essa extensão aqui no meu caso ó que tem um metro eu tenho que franzir e ela tem que ficar com esse tamanho aqui ó que é a cintura do vestido da boneca tá bom? Então a gente vem aqui e vai medir pra ver se tá ó tá? Ó ainda tem que franzir isso tudo aqui então com todo carinho pra não arrebentar o fio eu vou puxando ó tá? Vamos puxando Ah Ju eu tenho dificuldade de franzir a máquina o que que eu faço? Faz o franzido a mão coloca uma linha na agulha franza a mão e vai ajustando esse franzido durante muito tempo eu tinha essa dificuldade também com a máquina então muito tempo muitas coleções minhas os franzidos eram todos a mão tá? Bom tá aqui acho que agora deu Juliana a Lena Coutinho tá perguntando assim se você tivesse que fazer revel nessa blusinha como você faria? Pode dar uma dica? Lena eu tenho algumas aulas onde eu ensino fazer revel nessa blusa tá? mas você pode colocar uma tira de tecido aqui e aí eu faria o revel antes de abrir aqui a parte das costas seria uma outra técnica eu acho que aqui fica meio complicado te dar uma dica mas você poderia fazer ela dupla também aí dá certo tá? Bora lá acho que agora vai tá bom gente ó vai mesmo tá aqui então eu vou pra máquina lógico que quem tá iniciando deve deve alfinetar saia e o peito do vestido tá gente pra não ter problema dica que eu gosto de dar pras minhas alunas aqui na parte de trás da saia eu deixo mais ou menos um centímetrozinho aqui pra depois começar a pregar o peitinho ó porque esse um centímetro vai ser a margem que eu vou ter de costura pra fazer a costura das costas do meu vestido ok sempre ajeitando também ó o franzido pra não ficar tudo embolocado bora lá compartilhar isso aí hein gente eu olho tudo depois eu gosto de olhar cada uma de vocês que estão aí acompanhando que estão nos prestigiando tá pra nós é muito importante esses compartilhamentos todo mundo quietinho prestando atenção Maurício estão comentando aqui Juliana qual ponto você coloca para franzir a máquina gente ó coloca a tensão do fio no nove tensão nove depois que colocou a tensão no nove coloca o ponto da máquina no maior tamanho pra sua máquina chegar ok pra mim a máquina funciona assim faça um teste aí na máquina de vocês prontinho coloquei aqui minha saia vou afastar lembrando a todos vocês que nós estamos somente com 173 compartilhamentos Juliana tá muito devagar tô achando que elas não vão ganhar nenhum projeto hoje viu ó gente tá aqui ó uma pena né gente olha aí cadê a Zeneide não tá aí ó o que que acontece que é muito importante eu até gostei disso ter acontecido pra mostrar pra vocês Maurício você consegue dar um close aqui ó vocês estão vendo essa linha aqui essa foi a linha que eu usei pra franzir a minha saia isso não pode ficar aparente no vestido tá gente isso aqui tem que remover ó ó vou puxar aqui deixa eu pegar um desmanchador de costura e mostrar pra elas ó aqui também tá aparecendo ó tá vendo essa linha aqui ó isso tem que remover tá bom então como que a gente remove isso desmanchador de costura ou uma tesourinha bem com a pontinha bem fina isso não pode ficar aparente na sua boneca faz parte de um acabamento primoroso tá bom gente ah mas e se a boneca for ter um cinto ele vai disfarçar mas se a pessoa tirar o cinto ela vai ver que você deixou a linha aparecendo então é preferível tirar a linha tá não pode ter preguiça de desmanchar não pode mesmo o que que eu vou fazer aqui ó eu vou cortar esse excesso aqui tá bom ó eu vou remover esse excesso todinho aqui pra depois depois eu fechar o meu vestido tá bom então vamos lá eu gosto de remover com a tesoura de picote quem quiser remove com outra tesoura tá gente não é não é obrigatória que eu acho que a tesoura de picotar ela deixa o trabalho limpo tá bom ela deixa o trabalho limpo capricho é tudo Juliana com certeza a maioria das pessoas estão gostando muito do tecido Juliana lindo né gente esse tecido é da coleção da minha amiga Magali Jeremias tá ela que assinou essa coleção pra caldeira tecidos é lindíssimo eu tenho várias bonecas com esse tecido aqui eu amo ó aí eu vou colocar aqui ó isso tem que bater também ó tá o bordado tem que bater com o bordado do outro lado e agora eu vou passar uma costura aqui fechando as costas vai ficar abertinha tá bom não tem problema porque ela tá com bom acabamento e depois eu vou ensinar vocês o que nós vamos fazer pra deixar bem bonito isso esse tecido foi tingido Juliana não ele não foi tingido ele já tem um ar meio envelhecido mesmo o bordado que eu estou usando foi tingido no chá mas nada impede as meninas de tingirem tá pra envelhecer o tecido Juliana a Mel Freitas tá pedindo beijo pra você Oi Mel um beijo tudo bem Melzita homem dela já começa bem né Mel e aí Mel já voltou trabalhar como é que tá aí as coisas e vocês meninas estão de home office estão de quarentena total estão de férias como é que tá aí conta pra gente bora lá olha aqui gente então eu venho aqui ó vou desvirar boa noite Maria Alice Vera Lúcia boa noite boa noite pra todos que estiverem chegando agora Selenita acabou de aparecer também já vi o rostinho dela aqui Oi Selê ó meninas tá aqui tão vendo ó olha que belezura tá tá aqui o vestido agora nós vamos fazer o saiote tá eu poderia ter ter costurado duas saias uma sobre a outra tá aí eu ia franzir a outra ia deixá-la pronta e ia prender as duas na cintura de uma só vez mas eu resolvi fazer um saiote a parte pra facilitar pra vocês tá bom ó então vou fechar aqui o meu vestido vou reservar aí eu peguei aquela renda linda gente que eu tingi ó tá ficou maravilhosa o tecido do meu saiote vai ser esse eu só tô com um pouco de receio porque essa renda tá bem pesada eu tinha que ter um tecido um pouco mais grosso mas não tem problema ó vou dar uma uma dica aqui pra vocês tá gente eu vou virar o meu tecido esse é o lado direito e esse é o avesso eu vou virar a borda do avesso pra fora aqui ó tão vendo e vou posicionar a minha renda aqui ó aí o que que vai acontecer depois que eu costurar o lado avesso vai ficar perfeito inclusive eu vou costurar aqui com uma linha branca pra que vocês visualizem bem nesse caso se você quiser mais perfeição o que que você vai fazer você vai pegar a canelinha da máquina ou a bobina né e vai colocar a linha da cor do tecido de baixo e a parte de cima a cor da renda então você fica com o acabamento perfeito quando vai fazer isso agora eu vou bater uma costura aqui gente a professora engatou na aula ela não deixa eu falar tá não consigo ler os comentários pode ler pode ler não consigo ler tá ok não reclamem a professora está dando aula pode ler Maurício não vou ler não deixa ela dar aula gente Juliana qual que é a peça de hoje é a boneca amor da coleção vida feliz vocês vão lá conhecer assim que eu terminar porque eu não tenho a peça pronta aqui bom eu aprendi isso com a Magali Jeremias ela que me ensinou a trabalhar desse jeito pode ir perguntando tá Maurício manda ver aí por favor esse silêncio eu fico nervosa conta aí e elas já melhoraram os compartilhamentos Maurício quero saber vai ter musiquinha hoje estamos em 201 compartilhamentos apenas a mulherada tá muito devagar Juliana acho que eu vou embora só isso eu acho que eu vou para o sofá de televisão tá muito devagar elas não querem ganhar nada renda hoje ninguém quer nenhum sorteio a Denise Machado tá falando que essa renda é lindíssima linda né Denise Alzenira Braga esse molde está sendo comercializado vendido a professora está dando uma aula gratuitamente para vocês estão falando que a renda vai ficar muito bonita a Glória Ventura já falou que o tecido está lindo é Glória sabe o que eu acho Maurício hoje teve muita live teve uma movimentação intensa na internet e aí eu acho que elas compartilharam demais estão com dor no dedo eu acho que elas não querem ganhar isso que eu acho estou constatando brincadeira gente vamos compartilhar vamos chacoalhar o braço chacoalhe o dedinho coloca o dedinho no compartilhar marca 515 mil pessoas no seu compartilhamento chama todo mundo para live marca em modo público chama todo mundo quem mais compartilha mais chance tem de ganhar Maurício olha aqui vamos mostrar para ela gente olha o avesso aqui como é que ficou bonito estão vendo só uma costura dobradinha não tem tecido desciado e o direito agora eu vou fechar as extremidades e vocês vão compartilhando por favor compartilhem sem moderação sem moderação sem moderação prontinho 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 agora eu vou cortar isso aqui pronto prontinho bom Maurício eu preciso falar uma coisa nossa põe a câmera aqui pra mim eu preciso fazer um agradecimento publicamente aqui porque eu gosto é gente é o seguinte como vocês sabem eu Magali e Mônica estamos fazendo aí o nosso foi tudo ideia da Magali ideia inicial desde lá do festival de bonecas há muito tempo aliás a Magali vem me convidando pra quem não sabe a Magali Jeremias mora em Resende uma cidadezinha aqui é Fluminense é pertinho estado do Rio faz divisa aqui pertinho da minha cidade bem pertinho mesmo são mais duas cidades eu tô ali na cidade de Magali coisa de uma horinha já tô na cidade dela e ela sempre me convidando e aí a gente engatou lá no festival de bonecas agora que aconteceu em março nós tivemos uma conversa eu, ela e Mônica e a Magali nos desafiou e a gente não, nós vamos fazer nós vamos fazer e a quarentena calhou de ser na época da quarentena e a gente falou por que não na quarentena vai ser até propício pra que as meninas possam aí se divertir muito e a gente entreter e movimentar e manter essas lives manter esse ritmo de fazer muita boneca então quero agradecer a Magali que me convidou e me propiciou essa energia incrível a Mônica tem sido maravilhoso trabalhar com elas e nós sabemos que graças a Deus tudo que tudo que a ideia boa se multiplica e se perpetua várias outras artesãs fazendo algumas algumas modificações dando outros nomes estão também aí se movimentando e se articulando nos movimentos na internet pra trazer algo diferente pra todas vocês e isso é maravilhoso e eu super apoio e aplaudo porque eu acho que o que é bom tem que ser multiplicado tudo que é bom a gente tem que multiplicar e eu fui convidada pela minha amiga Diana do Coração de Pano a quem eu tenho muita estima e admiração um beijo pra Day um beijo pro Alan pra família pra Carol pra Nanda né pro João Pedro e toda a equipe do Coração de Pano como vocês sabem já estive lá duas vezes no Coração de Pano uma ministrando workshop e outra num bate-papo muito gostoso com a Day e eu tenho muito carinho por ela e ela me convidou pessoalmente me telefonou né me convidando pra feira online e eu não aceitei pelo motivo de estar sobrecarregada eu tô desenvolvendo um curso um novo curso que vai sair conforme eu já falei pra vocês que é o desafio da bonequeira de sucesso nós estamos gravando tudo aqui e é tudo preparado eu tô preparando passo a passo pras próximas maratonas eu assumi esse compromisso com a Magali e com a Mônica e então eu quero agradecer a Day pelo convite eu desejo que seja realmente um sucesso como hoje eu pude ver um pouquinho foi realmente um sucesso e eu torço pra que essa corrente do bem se multiplique e pra que todos tenham muito êxito e sucesso nos seus projetos nas suas páginas nas suas redes sociais eu fui questionada por algumas meninas porque eu não estava lá então eu resolvi que na próxima live que eu fizesse eu ia agradecer Day eu te agradeço o convite eu já falei com ela né e eu também ontem gente não sei o que deu eu tive um um piriri eu não me senti muito bem ontem foi algo que eu comi não sei o que foi hoje a parte da manhã toda eu fiquei mais descansando e agora a tarde que eu peguei aqui no trabalho pra trabalhar no corpinho da minha coleção nova das coisas novas que eu tenho então não estava me sentindo muito bem já tinha outros compromissos assumidos mas eu desejo imensamente que seja um sucesso como eu sei que tudo que ela faz é um sucesso e assim é muito trabalho pra todo mundo muito sucesso pra todo mundo muito amor muita paz então beijo pra Day beijo pra quem me queria lá num próximo evento com certeza que ela fizer eu estarei junto também e eu acredito que as meninas também vão aceitar aí o convite tá bom gente bora pra nossa aula Maurício bora lá gente ó tá aqui tá bom o saiotinho foi feito eu vou franzir isso aqui o vestido tá aqui ó o vestido tá aqui olha que lindo que vai ficar isso aqui gente tá e a calçola enquanto o Maurício vai lendo os comentários eu vou fazer o alinhavo aqui na minha calçola bora lá pode falando aí a Selma Santos tá dizendo que foi através dela que conheceu você a Ivana Silva tá dizendo que eu já fiz três bonecas da coleção lindas uhul Toninha Jacovani tá mandando boa noite boa noite Toninha a Edilene Félix tá dizendo que as suas aulas são boas Rosângela Gomes está dizendo que sonho amei a Alzenira Braga está dizendo todas nós estamos ganhando com vocês meninas isso aí essa é a intenção tá gente quem ganha é sempre o público né quem ganha sempre são vocês as beneficiadas por tudo qualquer movimento que as artesãs façam seja elas lá ou aqui se agrupando ou não se agrupando quem ganha é o público né Juliana com certeza gente com certeza a Selenita está dizendo que o aniversário dela Juliana é dia 26 do 4 e que ela quer essa boneca de presente pode deixar você ler vou te entregar pessoalmente tá porque eu vou para Itupé essa quarentena vai acabar vou dar workshop aí nós vamos encontrar vou levar uma para você olha Selenita tá vendo como é que você tá bem a fita a Vanusa Valdez tá dizendo que está um frio lá no sul mas ela tá ligadinha na aula da Ju que delícia gente eu quero frio eu amo frio lembrando a vocês nós estamos somente com 289 compartilhamentos vamos compartilhar gente vamos colocar o dedinho no compartilhar vamos chamar 515 mil pessoas marca 5 amigas em modo público chama todo mundo para live vamos bater 500 pessoas ao vivo quero ver vou desafiar vocês hein vou desafiar você acho que a Magali Jeremias também está por aí Juliana Oi Maga será que ela está deixa eu ver se ela vai mandar um oi aqui a Valmira Ribeiro está dizendo que através da Juliana conheceu a Dai é Valmira a Lia Silva está perguntando quando você vem para o Rio de Janeiro para bonecar eu vou em junho se Deus quiser essa quarentena vai acabar eu vou estar no ateliê cheiro de pano da Amanda Steak um beijo para a Amanda ontem eu não fiquei na internet ontem eu estava passando mal mesmo foi aniversário da Amanda Amanda se você assistir essa live um beijo que Deus te abençoe viu que ele derrame muita alegria aí na sua vida muita saúde tudo de melhor Magali está aí com a gente manda um oi Oi Maga Maga linda meninas o que eu fiz aqui peguei uma linha de pêsseponto dupla e franzi o meu saiote agora eu vou pegar a mesma linha e vou franzir a manguinha do meu vestido e vou deixar tudo pronto porque aí na hora de montar facilita tá façam isso é muito mais fácil deixar tudo prontinho e aí quero saber gente olha eu preciso que vocês compartilhem nós precisamos esse é um pedido muito especial meu por você nós temos quantas meninas trezentos e pouco duzentos e pouco quantas aí ao vivo quatrocentos e trinta e sete pessoas nós temos quatrocentos e trinta e sete se cada uma compartilhar duas vezes por favor compartilhem gente compartilhe em modo público e marca o nome das amigas nos comentários porque se a gente atingir as quinhentas meninas eu vou sortear cinco cinco combos com as novas bonecas tá cinco combos detalhe a pessoa tem que estar presente na live até o final e eu vou dar quinze minutos pra pessoa entrar em contato conosco tá bom gente outro detalhe importante a pessoa foi sorteada não compartilhou ela ganha Maurício a pessoa foi sorteada tá no mundo da lua hoje hein a pessoa a pessoa foi sorteada tá tentando memorizar ali porque você não para de falar eu memorizo o que elas estão falando a pessoa foi sorteada aí a gente vai lá validar o sorteio se você verificou que a pessoa não compartilhou ela ganha não ganha não pode nem chorar né Maurício não ganha não adianta nem por reza brava não ganha vamos lá gente quatrocentos e sessenta e cinco pessoas ao vivo vamos compartilhar a live tá faltando pouco tá faltando pouquinho hoje vocês podem até me conhecer que hoje eu vou aparecer viu e se der mil você vai aparecer se der mil eu faço dancinha e apareço ah hoje eu vou pedir trilha sonora nova igual o pessoal que faz gol no Fantástico eu vou pedir música nova na hora que der mil vou pedir música nova vai ler nos comentários música nova Juliana qual que é a trilha sonora que você gosta não mas tem que dar mil tem que dar mil bateu mil tem música nova é quero ver quem vai adivinhar quem adivinhar a música ainda ganha prêmio ô louco dou um projeto não contei pra ninguém mas tem que dar mil se não der mil se não tiver mil pessoas não vai ó gente eu tô fazendo todos alinhavos pra deixar tudo prontinho pra gente amarrar e colocar no corpinho da nossa beautiful boneca a Juliana a Juliana a música nova já está no gatilho Juliana é música nova já está no gatilho você acredita que elas vão por mil pessoas aí a Selenita tá achando que é a música do Mumuzinho errou Selenita quase acertou tá começando a esquentar Ana Paula tá dizendo assim vamos lá gente pra gente ver o Maurício dançando e eu sou bom de dança hein é um beija-flor gente nossa um pé de valsa a barriga não deixa a Juliana não consigo mais dançar pergunta pra Magali a Magali tem um vídeo aí nosso dançando pergunta pra ela no dia das lives aqui dos cantores aqui em casa a gente arrasta o sofá põe o som no último e dança gente e dança e vocês? tem Andressa Rodor tem sim coleção vida feliz bora lá oi Andressa tudo bem como é que tá em Brasília Mônica Alexandrão já tá na área com a gente também oi Moniquita bora lá a Mônica também tem o vídeo ô louco a é a Mônica tem ela tá no grupo que trairagem é essa hein gente aqui a gente gosta de dançar a Mônica e o Renato também gostam de dançar que eu vi sexta-feira nos stores nos stories lá do Instagram eles tudo fervendo no sertanejo lá o Maurício que ia gostar e vocês gente vocês gostam de dançar vocês gostam de cantar olha se atingir 500 você bota essa música e se atingir 1000 você coloca tô falando aqui tô soprando pro Maurício as músicas que eu quero hein isso aí dá uma brincadeira bem legal hein gente quem adivinhar a música ganha um presente olha lá tô franzindo tudo aqui pra gente montar e já vamos para o cabelinho a Valmira Ribeiro tá dizendo que dança sozinha eu também adoro dançar Valmira Elane Freire Grimarães já estamos em oração por você querida fique tranquila bate 500 ô Mônica Renata Slob fica tranquila que você vai ver como é que eu danço ela tá rachando o bico tá né gente vocês não conhecem vamos compartilhar vamos compartilhar quero ver compartilhar com 500 já vai ter música nova hoje vai ter uma música com 500 vai ter a primeira música nova e 5 pessoas vão ganhar os projetos novos da coleção Vida Feliz isso tá faltando muito e Juliana 470 vai ter que rolar a música elas vão bater compartilha compartilha gente compartilha que tá batendo gente eu amo essa música que vai tocar eu tenho certeza que vocês vão escutar você vai ver Mônica sou o maior pé de valsa chama todo mundo você sabe que o Renato o Renato da Mônica Costa dançou Macarena dançou Macarena ele é a filha da Mônica é uma danemônica gente ó vou encaixar aqui a perninha tá antes já vou colocar minha calçola dançou Macarena ele é a filha dele Larço Vasconcelos dança todos os dias tô vendo ali porque ele participa de alguma coisa vital expressivo para alinhar os chakras ó que chique Larcio muito bom hein gente dançar e cantar é bom demais né quem não dança e quem não canta seus males não espanta é ou não é? quem concorda? o que você tá fazendo aí o que você tá fazendo aí Juliana? eu tô transpassando as pernas ó gente eu gosto de trabalhar com dois agulhões tá tem vários métodos de fazer eu acho que dá bem certo esse eu coloquei duas agulhas aí eu venho com meu cordão encerado aqui ó e passo ele aqui e passo o mesmo cordão na outra agulha aí eu puxo aqui ó dou uma sobra de cordão corto e vou puxar uma agulha puxei uma puxei a outra agulha vamos lá Maurício me ajuda a amarrar aqui ó não posso Juliana Juliana atenção atenção a vida é bonita vamos lá bateu vamos todo mundo e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar ele vai aparecer gente não comiu uhul ah meu Deus eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita todo mundo é bonita é bonita e é bonita simbora meu povo uhul uhul viu ele gosta da farra gente vai aparecer aqui no retorno acho que não filmou filmou não aqui eu tô vendo põe o dedo aqui e aí ninguém comentou nada que silêncio que pausa dramática conta pra mim gente ele não me conta tô nervosa tá vendo gente eu falei que eu ia aparecer promessa é dívida bateu 500 eu dancei e cantei com a Juju tá vendo gente amo Gonzaguinha a Glória Ventura está dizendo Juliana eu também amo eu acho que essa música a gente tem que fazer dela um hino na nossa vida viu gente a Erika Dutra tá falando ai Maurício eu imaginava você você altão de roupa de cowboy o louco fantasia agora aqui ai ai a Lena Coutinho tá dizendo assim muito legal imagina o Maurício bem diferente lindo casal a Glória Ventura tá falando Maurício eu não acredito estou te vendo viu Glória agora ele vai desafiar vocês pra ele aparecer sempre se bater mil eu danço de novo outra música apareço e a outra música eu amo a outra música você escolhe Juliana do seu gosto vai Glória Ventura já tá falando uhul Jaqueline Oliveira tá dizendo que adora vocês queridos obrigado Jaque ô Erika você imaginava então o Maurício um cowboy a Nadir Potriche tá dizendo que adorei ver vocês cantarem Jussara Sander tá dizendo lindo casal gente aqui em casa tem um lema tem que rir tem que rir a Ivana tá pedindo pra aparecer de novo agora vocês vão ter que voltar após o termo da live vocês podem voltar que vocês vão me ver a Selma Barros tá dizendo que ficou emocionada Juliana é Selma nós precisamos nos alegrar mesmo diante das preocupações e das incertezas eu acho que essa música ela transmite essa alegria toda aí pra todos nós a Sandra a Sandra pessoal tá dizendo que sorrisão lindo seu Maurício a gente aqui tem tudo rostão tem tudo sorrisão aqui em casa ai ai gente fico feliz de vocês terem gostado fico feliz de vocês estarem conosco é uma alegria pra nós né Juliana exatamente aqui a gente se diverte pega pra mim o rolo de arame ali no puf tá dentro da caixa de madeira gente ó agora vocês estão gostando fico feliz também que vocês tenham gostado eu acho assim nos dias de maior dificuldade ai que a gente tem que rir que a gente tem que cantar que a gente tem que se alegrar é ou não é? não é nesses dias? tem um alicate aqui vê pra mim tem de cabo vermelho bom pessoal olha agora vamos vamos falar aqui da aula que vocês vão gostar muito dessa parte essa boneca ela tem uma um balãozinho na mão escrito amor e na época eu fiz esse balão de feltro e coloquei muito enchimento ele ficou muito pesado e ai ele o bracinho dela não parava em pé eu fiz uma adaptação com um arame dentro do corpo da boneca esse arame aqui tá muito fino teria que ser um arame um pouco mais grosso que esse ó esse aqui é arame zincado macio bwg20 089 milímetros esse teria que ser um pouquinho mais grosso que esse tá bom depois eu peço pro maurice focalizar aqui e mostrar pra vocês eu vou tentar fazer com esse aqui só pra vocês não ficarem com dúvida quem tem o projeto tá mas é opcional se não quiser passar o arame no braço da boneca não precisa tá minha gente esse arame é só se você for colocar um peso na mão dela quiser sustentar ela com o balão aí você coloca Juliana quantos centímetros mais ou menos tem essa boneca? a boneca ela tem em torno de 45 centímetros a Glória Ventura tá colocando um depoimento aqui Juliana é 45 mesmo essa família Viegas que fizemos em modo virtual nos deixam felizes como sinto falta dessas lives da Juliana Viegas com esse marido animado de voz encantadora beijo Glória Ventura boa Glória você é muito querida Glória Ventura não me canso de falar o seu nome Glória Ventura Glória é o nome é uma Glória mesmo você que é uma alegria também um carinho conosco nós ficamos extremamente felizes com sua presença tá beijando o seu coração é isso aí Glória eu faço das palavras do Maurício as minhas tá muito feliz em ter todas vocês tá gente em ter todas vocês meninas ó eu tô colocando um elástico não o arame duplo eu vou virar a pontinha aqui pra ele não furar o o a mãozinha da minha da minha menina né e eu vou introduzir por aqui ó ou por aqui ou pela abertura só que como eu já já costurei então eu vou fazer uma caquinha aqui mas eu não tô de acordo com isso não ó tá dando pra ver vou introduzir vou introduzir sim Juliana rir é um ótimo remédio para para a imunidade por isso que os palhaços vão para os hospitais eu sou palhaço profissional é e fui homenageado no último livro da Magali Jeremias o palhaço Lala eu sei olha que lindo Laércio parabéns pela sua grandiosidade de alma viu que é um trabalho muito lindo esse viu eu sinceramente eu tenho vontade de participar um dia de qualquer de qualquer evento que tenha ou qualquer equipe né aqui tem os palhaços da alegria né Juliana tem aqui na nossa cidade nos hospitais que vão nas alas das pessoas que estão doentes levando alegria para todo mundo parabéns Laércio é isso aí rir é um santo remédio aqui em casa a gente chora mas a gente ri também o Maurício sempre fala se a vida não tem graça a gente não poder rir gente ó o meu arame está muito mole como eu já previa tá Patrícia para ter esse molde faça um contato conosco pelo WhatsApp que está na tela esse molde está sendo comercializado fala com a gente depois a gente te passa as informações tá bom gente ó meu arame está muito mole eu vou dar uma torcida nele aqui tem um truque aí né Juliana tem ó eu estou torcendo o ideal é um arame mais grosso que esse tá bom Maurício a Carmen Borja está falando que o ideal tinha que ser número 18 é aquele arame de flor né Carmen ele é mais grossinho eu também prefiro ele o arame vai só no braço Juliana é só no bracinho caso você for pôr o balão na mão da boneca tá bom Carmen é só no braço então eu vou colocar aqui ó agora eu dei uma torcida nele eu acho que ele vai mas o 18 eu também gosto bastante sabe gente o arame 18 ele ai vou perder meu trabalho gente ó infelizmente não está dando muito certo porque eu estou tendo que colocar uma camada é dupla de arame mas vocês podem estar colocando eu vou tentar aqui uma última vez ó ele embolou aqui no enchimento eu vou cortar e vou ajustar isso porque eu não gosto de nada mal feito o durex está por aí pra mim enrolar na pontinha aqui do arame pra não embolar ou durex ou a fita creta um dos dois servos o durex acho que está por aí acho que tem ali ó na mesinha do computador escondidinho aqui ó gente eu vou passar um um durexinho aqui pra ele não pra ele não embolar ou até mesmo que a gente pode fazer que agora me veio na cabeça ó o que eu vou fazer peguei aqui um retalho tá totalmente improviso o ideal é um arame mais grosso é porque eu quero deixar o braço da boneca com movimento pra eu pôr o balãozinho no final na mão dela bom gente esse balão é opcional você pode não pôr se desejar não colocar não precisa ó eu vou passar aqui uma cola quente vai até dar um pouquinho de firmeza pro meu arame e eu vou cobrir isso aqui com um tecidinho cor pele ó porque aí vai facilitar o trabalho que eu vou fazer aqui pronto pronto bora lá ó tá Ana Ana Cone tá dizendo que o arame muito fino dá trabalho dá ele tá muito molinho esse tá ele é bem ele é bem macio particular mas é pronto aí agora foi ó tá vendo Luizita Borbo tá dizendo que o casal tá animado é Luizita ai ai gente tirando as brincadeiras mas a gente tem alegria a felicidade de fazer aquilo que a gente gosta né Juliana com certeza e ter pessoas boas eu pra ser sincero eu venho de uma multinacional venho de uma área administrativa não acreditava no artesanato né mas sempre incentivava a Juliana da forma que eu podia e resumindo tudo sai da multinacional e vem trabalhar em casa com a esposa aí ó no artesanato então gente acreditem tudo dá certo basta ter fé e acreditar né Juliana com certeza e a gente tá sempre levando essa mensagem positiva pras meninas aí né a Erika Dutra está dizendo assim ai Ju e Maurício como é bom trabalhar na companhia de vocês tudo fica mais leve e fácil graças a Deus Erika tomara que a gente tenha sempre essa graça de continuar assim né com essa leveza de alma essa leveza de espírito tudo com alegria com amor felicidade fica muito mais gostoso a vida fica mais suave gente ó não tá dando muito certo meu arame dobrou tá o ideal é o arame passar por aqui ó eu vou só mostrar pra vocês porque senão eu vou perder meu trabalho aqui nós vamos perder tempo teria que ser um arame mais grosso eu vou fazer isso na próxima corpinho que a gente fizer eu vou fazer eu passo o arame aqui saio com ele aqui entro com o arame no corpo ele faz um elo dentro do corpo da boneca ele atravessa o braço e sai no outro braço deu pra entender Maurício vamos ver se eu consigo fazer de uma outra forma que eu fazia com as minhas bonecas de cabelo em pé gente ó esse agulhão ele tem várias várias funções aqui meu freitas eu cresci brincando na máquina de costura minha mãe sempre costurou minha mãe trabalhou a vida inteira costurando mas eu não costuro não coloquei aqui o agulhão o agulhão o arame vou posicionar mais ou menos o braço aqui vou tentar fazer aqui uma gambiarra tá gente pra passar o arame ó só que tem que tomar muito cuidado pra não ter perigo de de rasgar o corpinho da boneca tá eu usei muita uma técnica parecida com essa pra fazer Maria Chiquinha nas minhas bonecas e a boneca ficar com o cabelinho em pé lembra Maurício aquela boneca que ficava com o cabelo em pé quer que eu puxe só que tem que ir com cuidado pra não rasgar a costura aqui do lado vai acho que não vai não vai passar lá não vai né eu tô com medo gente de rasgar o ideal é um arame mais grosso que esse e ah o Renatão o Renatão é Renatão é uma figura Renatão é uma figura gente boníssima cada um com seu dom né Mel cada um com seu dom última tentativa do indivíduo se não der certo a gente aborta o arame tá gente mas fica muito legal foi fica bem legal mesmo só que ele embolou dentro ele embolou com o enchimento vou voltar ó gente tá amarrado viu tá amarrado como diz uma amiga minha com todo respeito tem que ser o arame mais grosso porque o arame grosso ele fica durinho e você consegue introduzir ele na posição ideal tá Mariana bom tá dizendo assim sou muito fã da Juliana desde os tempos do sabor de vida faço peças daquele tempo até hoje a Ju lembra dos porquinhos porta-recados nossa faço até hoje lindos da revista minuano né Nabão é eu lembro sim ó gente eu não vou forçar porque eu vou acabar estragando meu trabalho e eu não quero estragar eu quero deixar lindo a gente vai pensar numa alternativa aqui pra pra colocar então eu vou fechar o braço e vamos costurar esse braço e montar essa boneca tá a conversa tá boa o papo tá rendendo e eu gosto de conversar eu gosto da prosa vamos fechar o buraco que eu fiz aqui no braço pra tentar colocar o arame e aí gente depois que a gente coloca o bracinho vamos vestir vamos fazer esse cabelo que é lindo então vocês já sabem tem que ser um arame mais grosso porém maleável tá não pode ser um arame muito fino porque ele enverga vocês viram que eu consegui introduzir ele mas ele começou a envergar e entortar o arame 18 é um que vem encapadinho na cor branca ele é muito bom pra essa finalidade tá Juliana todo mundo já falou que tem que ser o arame mais grosso pra você deixar pra lá e mandar ver vamos lá eu até tenho esse arame mais grosso mas tá lá no ateliê e nós estamos em casa né gente bom segue o baile e aí será que a gente vai aumentar esse número aí ou o povo foi embora ficou cansado e foi embora não o pessoal tá aqui ainda tá firme e forte então firme e forte firme que nem prego na areia ou firme que nem prego no concreto firme igual prego na rocha isso aí gente a carmelinda coelho tá dizendo que são duas da manhã na onde ela mora quero ir dormir mas estou curiosa é carmelinda fica aí que nós vamos terminar carmelinda você é de portugal querida de onde você é gostaram da música nova gente vai espantar a tristeza né gente a silmara rei tá dizendo não arredamos o pé daqui suas aulas nos prende a atenção bora lá vamos pôr aqui o bracinho ó vou encaixar o braço aqui Carlota Souza está falando assim eu amo esse seu dom de nos alegrar nas lives isso não tem preço inigualável isso é saúde pura você é lindo por dentro e por fora Maurício Deus te abençoe amém Carlota Souza Deus te abençoe muito também obrigado pelo seu carinho obrigado pelas suas palavras carinhosas tá obrigado Carlota Carlota sempre conosco também né Carlota Carlota também é outra parceiraça aqui gente ó estou fazendo aqui o meu o meu transpasse do braço tá da mesma maneira que a gente faz em sempre em todas as aulas essa agulhinha que eu peguei que tá a Maria Nabão tá pedindo pra eu cantar que ela adora essa música Juliana é Maria se bater os 500 de novo tem musiquinha de novo tá porque o povo foi embora o povo foi embora mas tá voltando bateu os 500 musiquinha de novo pra Maria e nós vamos cantar agora Juliana é qual o nome dessa boneca Juliana essa boneca amor da coleção vida feliz ó gente tô amarrando aqui eu gosto de amarrar sempre dando uns 5 nós tá embora eu esteja trabalhando com um cordão bem resistente eu tenho medo desse nó se desfazer então eu gosto de dar sempre bastante nozinho porque é muito perigoso né você dá na mão de uma criança sair e o nó ir pra escucuia então a gente com medo a gente prontinho vamos lá cortei aqui e agora eu vou vestir a minha filhotinha vou colocar o saiote primeiro vamos lá meninas tecidos mais grossos ou engomados eles ficam ótimos pra saiote tá por exemplo algodão cru aquele algodão que a gente usou pra fazer o tingimento fica muito bom pra fazer saiote de boneca porque ele já tem uma goma agora se você faz um saiote não ficou muito armado uma dica também é colocar filó vai bater 500 Juliana de novo vai bater 500 elas vão ouvir de novo a gente cantando e dançando ah deixa pra mil 492 vai chegar vamos lá gente compartilha compartilha ele gostou da brincadeira hein gente aguenta ele agora cantando de novo Juliana bateu vamos lá todo mundo viver e não terá vergonha de ser feliz vamos cantar meu povo todo mundo com alegria no coração canta bem alto pra acordar os vizinhos é bonita é bonita é bonita e é bonita vamos sambar levanta da cadeira vamos dançando gente vamos chegar dedinho nos corações glória glória ventura já colocou um hook mamétrico Juliana é bonita é bonita é bonita se a vida e a vida o que é fica lá bem não ela é a uhul é isso aí gente alegria né muita alegria não podemos perder essa alegria de viver essa eu não vou dançar não essa eu só canto elas querem que eu danço lá também Juliana não depois agora tem que bater mil agora tem que bater mil pra dançar agora eu fiquei caro gente ó subiu o saiote tá amarrei aqui a manguinha olha aqui atrás aí o que que nós vamos fazer aqui ó eu vou vir com a minha linha de bordar ou com a linha de pesponto ou com a linha de poliamida tem que ser uma linha resistente tá é detalhe deixa eu pegar aqui minha agulha minha agulha vou pegar minha linha elas adoraram a música Juliana a Simone Campos tá dizendo que essa música é tudo de bom a Dirce tá dizendo que é bonita e é bonita e é bonita mesmo é isso aí gente o que se leva dessa vida é a vida que se leva e a gente tem que levar a vida com leveza e com alegria não é ó menina seguinte eu vou fazer aqui uma leve dobrinha ó de mais ou menos meio centímetro e vou fazer um alinhavo em torno de todo o pescoço da boneca eu vou colocá-la no meu colo pra fazer e enquanto isso se vocês tiverem alguma dúvida em relação a aula pode perguntar se quiser fazer algum outro comentário também aí eu peço pro Maurício ler aí vai lá mal pode ler Sandra Amara a Sandra Amara tá pedindo um beijo pro marido Juliana Oi Sandra um beijão pra você e pro maridão aí tudo de bom pra vocês vamos viver e não ter vergonha de ser feliz né gente chega de tristeza de notícias ruins vamos falar de coisa boa artesanato bonecando do com a Juliana Viegas hein falar em bonecando com a Juliana Viegas você tá estreando um lançamento aí né Juliana exatamente no dia 20 né no dia 20 gente semana essa semana já já essa semana é dia 16 já então gente a partir do dia 20 né vocês vão ter algumas informações já estão vocês já estão recebendo quem tiver interesse é uma semana chamada desafio da bonequeira de sucesso tá vai acontecer online ao vivo tá não é gravado é ao vivo então serão apenas 40 vagas tá bom gente apenas 40 vagas e você me é convidada a fazer parte aí desse dessa nova empreitada online aí é um curso online é uma capacitação online mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito tá bom e quem quiser receber maiores informações o link tá rodando aí no facebook e vocês podem tá clicando nesse link pra tá recebendo todas as todas as informações e tirarem as dúvidas gente ó eu achei que essa renda ela ficou linda mas ela ficou muito longa né ela deixou o saiote maior então se você achar que acontece isso você diminui na cintura da boneca tá ficou lindona aqui ó tão vendo aí o que que eu vou fazer aqui agora nós vamos para o cabelo tá bom Maurício o que que eu fiz aqui ó eu franzi amarrei aqui eu franzi ó franzi aqui a manga depois eu vou fazer uma amarração aqui na cintura vou dar um laço bem bonito aqui mas antes nós vamos fazer o cabelo porque o cabelo é um pouco demorado eu vou ensinar a fazer costurado e colado tá bom primeira etapa desse cabelo gente é pegar um lápis ou uma canetinha fantasma pegar alfinetes e marcar o centro do rosto da boneca agora eu vou precisar que você coloque no no foco vamos lá vou segurar ela aqui no meu colo e vou achar o centro aqui tá o centro é aqui eu marquei a lápis o centro bem aqui na parte superior da cabeça fiz uma marcação a lápis tá aí eu venho aqui ó eu vou fazer a mão livre mas você pode tá fazendo ó você pode tá fazendo pode fazer aí com a caneta ó dá pra ver aí eu vou prosseguir com a minha marcação aqui ó aí essa marcação vem aqui e aqui na cabeça como a minha cabeça tá como ela tá aberta aqui na parte de trás porque eu fiz a abertura e o enchimento aqui por trás então eu vou traçar uma linha imaginária mas você pode traçar com uma caneta mais forte pra aparecer essa marcação e aqui eu vou começar a fazer a colocação do cabelo como que é feita essa colocação do cabelo eu coloco de três em três fios de quatro em quatro fios aí você vai seguir a medida que tá lá no projeto eu tô usando esse fio aqui ó todo ondulado eu já vou deixar uma quantidade de fios cortados aqui mais ou menos cinquenta centímetros os meus fios tá gente aí vamos lá eu vou ensinar a fazer com cola e vou ensinar a fazer o mais assim o mais limpo o correto é fazer costurado fio a fio só que aqui no caso hoje na live demoraria demais se a gente fosse fazer o método fio a fio costurado então eu vou ensinar a fazer o colado mas eu sugiro que vocês façam uma cabeça aí e tentem fazer essa cabeça costurando pra vocês verem a diferença que dá tá bom ó já tem uma quantidade boa aqui de fios eu vou cortar ó eu vou abrir aqui ó bem na divisão tá gente ó abro aqui bem na divisão venho do outro lado aqui pego minha tesoura abro na divisão aqui também ó deixa eu achar outra tesoura ah tá aqui essa boneca fica muito linda eu acho que o tchan todo dela tá no cabelinho tá eu gosto demais desse cabelo aliás eu tenho algumas bonecas que eu uso essa mesma essa mesma técnica que eu gosto bastante gente antes de começar a pôr o cabelo eu já vou passar o blush na minha boneca também tá bom porque depois o rosto dela fica com um limite muito pequeno de espaço pra gente passar o blush devido a colocação do cabelinho então eu já vou pegar aqui o blush e já vou passar o blush no rostinho dela ó vou pegar aqui meu blush tira o excesso tá e vou passar aqui ó porque ela vai ficar com uma pequena parte só do rosto aparente aí fica ruim pra passar o blush depois então eu venho aqui ó e já ó tá já vou passar aqui meu blush a Nayara Silvio tá falando se é igual da linda de vestir e brincar é é bem parecido a mesma técnica só que aqui eu vou dar uma outra dica ó a Silmara Rei tá falando assim diga aí Maurício rindo qual é o fio qual fio é esse meu cantor esse fio gente é o fio ele tá sem rótulo tá sem rótulo tá era o último que eu tinha lá e já estava sem mas é a linha açucena tá é a linha açucena querida ó Jaqueline Ramos tá falando que tá top Juliana tá top Jaque ó tá eu gosto de passar bastante o pescoço entrou dentro da cabeça Juliana é aquela é a mesma técnica da boneca pais tá e tem que assistir aula lá gente isso Maria mesma técnica ó vou pegar aqui em cima da marcação ó vem aqui dou uma passadinha de cola tá dando pra você pegar aqui por isso no detalhe fica na onde você quiser que eu te pego tá eu vou ficar aqui então isso e vou colocando aqui aí o que que eu faço ó eu coloquei meu fio na metade aqui ó tá no foco tá Juliana restava deixa eu só ajeitar aqui minhas aí eu venho aqui ó passo mais um tanto de cola ó e eu esparramo essa cola com o bico da pistola tá eu deixo menos que a metade do fio pra cá ó aí o que que eu gosto de fazer gente eu gosto de pegar alguma coisa pontuda e pressionando assim ó pra isso aqui vir parar aqui tá bom ó então eu vou passando por que que tem que ter cuidado porque se exagerar na cola o que que acontece estraga a boneca aí perde a lã perde o roxinho tem que fazer o novo roxinho que não é problema porque igual aconteceu comigo na live eu planejei um cabelo não deu certo por falar nisso eu coloquei a correção do cabelo lá no instagram viu gente ó tão vendo ó aí eu vou colando aqui tem que ser um fio do lado do outro e se a lã também for uma lã muito espessa não pode colocar muito senão o rabinho da boneca que a gente vai subir ele fica ele fica grosso demais e aí ela perde a delicadeza tá gente não pode ser com fio muito espesso e aí nós vamos por isso é bom já deixar uma quantidade de fios cortado tá Juliana elas estão compartilhando uma beça tô achando que elas estão querendo bater mil porque elas querem nos ver dançando hoje e outra elas vão ganhar se bater mil eu vou sortear dez combos de projeto da nova coleção bateu mil pessoas ao vivo são dez combos de projeto da nova coleção vida feliz ainda tem a música nova trilha sonora das lives da Juliana DJ Maurício na parada e dancinha bateu mil eu apareço tô caro viu Juliana deixa eu tirar aqui deixa eu ver como é que tá de fio a Carlota Sousa tá dizendo assim Juliana essa live merece ser compartilhada com certeza enfim foi revelada a identidade do nosso locutor inigualável em grande estilo obrigado Carlota gostou Carlota tá vendo gente como é que eu sou querido gente procura deixar os fios sempre ajeitadinhos que aí facilita o processo também a Letícia Belim tá falando que do Uruguai ela te segue Juliana felizmente essa quarentena fez ela conhecer você saudações que bom Letícia Letícia seja bem vinda Letícia fico muito feliz tá por você estar aqui não pela quarentena né acho que ninguém tá feliz com essa quarentena Rosemary Gago tá dizendo boa noite abençoado vocês são maravilhosos Jesus abençoe hoje e sempre amém Rosemary a todos nós né já estamos em 621 pessoas Juliana elas vão bater mil tô achando que elas vão querer ver a musiquinha de novo e ver eu e você dançando Juliana ó gente eu vou fazer sempre uma seleção de músicas bem bacanas que eu gosto pra gente tá colocando nas lives quando bater os números hein é um compromisso meu com vocês aí eu gosto de música Juliana Simone Cantos tá perguntando se você dividiu o fio no meio não Simone eu coloquei menos que o meio menos que o meio pra dentro da cabeça e a parte maior pra fora tá na hora que tiver sequinho eu vou mostrar pra vocês lembrando que hoje a partir da meia noite tem uma super promoção no site hein meia noite 1 o galo vai cantar Juliana no site é meia noite 1 vai ser uma promoção relâmpago de arrasar e amanhã vai ter produtos novos né Maurício isso produtos novos esse tecido amanhã vai ter viu gente não tem muito mas vai ter no site já tô avisando esse floral obrigado Jaquelaine a Juliana também vai dançar bateu mil eu e a Juliana vamos dançar aqui no Zirigdum que isso Maurício parece louco gente oposta esse Maurício olha vamos lá Glória Ventura vamos animar esse povo ele criou até um vocabulário novo um dialeto novo gente que que é isso é muita energia concentrada Carlota Souza ixi ninguém segura esse Maurício agora gente ó eu vou cortar mais um pouco de fios tá bom porque meus fios estão acabando na verdade eu vou dar um jeito brasileiro aqui né com carinho é lógico porque não pode ser de qualquer jeito obrigado Maria só pra aproveitar a minha foto a Geise Estefani tá perguntando como é que você aguenta Juliana você não viu nada gente você não viu nada a Erika Dutra já tá falando tem funk com Zirigdum tá dando pra ver aí deixa eu dar um zoom aí Juliana eu vou mostrar gente eu vim acompanhando todo o desenho agora estão vendo o meu risco aqui deixa eu pegar o lápis cadê o lápis 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 ó estão vendo aqui meu desenho eu vou seguir a cola aqui no desenho e vou completando com o cabelo e essa parte aqui tá tá vendo ó tá sem nada aí eu vou mostrar como é que a gente vai fazer esse acabamento aqui também agora ó eu vou virar minha boneca de aliás eu vou cortar mais fios que eu não cortei o suficiente dá uma média gente de uns 110 120 fios se a lã for fina e aí vai isso vai alterando de acordo com a textura e espessura do fio que você vai trabalhar tá pode usar fio mais grosso fio mais fino com a lã molê também fica lindo esse cabelo é que com a lã com textura a gente enche a cabeça mais rápido tá a Roseli Trevisão está adorando a nossa animação Juliana tá gostando Roseli vamos nos animar né gente tristeza não resolve problema você vai usar o novelo todo Juliana eu acho que não eu acho que vai dar menos que um novelo tá esse novelo tem 100 gramas tá gente obrigado Benedita Oliveira beijo seu coração querida a Rosemar tá dizendo assim Ju fiquei muito feliz em conhecê-la pessoalmente lá no festival de bonecas em Campos do Jordão é Rosemar eu também nossa a mulherada tem que ir para esse festival gente bora para esse festival se programem aí em março tem setembro tem atendendo a pedidos olhos um deixa eu colocar a cola aqui ó gente estou colocando os últimos fios aqui completando o meu desenho tá Carlota Souza adorou a técnica do cabelo é sempre legal ter uma pontinha de uma um palito alguma coisa para fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui ó para pressionar isso aqui aí agora eu venho e faço isso aqui ó aí gente vou levantar minha filha né ó vou levantar para ver se não tem nenhum fio solto já detectei dois fios soltos aqui aí eu só vou completar com cola tá onde está solto só um minutinho e vou segurar aqui ó aperto bem para ele não soltar estão vendo essa parte aqui da cabeça ó essa parte que ficou tipo carequinha aqui eu venho aqui ó Maurício e passo uma cola assim ó tá você passa a cola em toda a cabeça é bem pouquinho e aí eu vou virar aqui com essa parte mais curta do cabelo aqui ó eu faço uma caminha de cabelo para dar um fundo para isso aqui não aparecer tá a parte mais curta do cabelo vejam bem tá Juliana você vai estar no próximo festival de bonecas em setembro vou estar sou uma das professoras Marcia Betega ela vai estar sim gente ó fiz isso tá colei eu acho que está faltando um fio aqui aqui embaixo ó e aí eu vou ó levantar isso aqui não puxe com muita força porque eu colei esse cabelo ele ainda tá solto né ó eu puxei aqui aí eu venho com uma lã aqui e vou amarrar ó ah igual a mãe faz com a criança para pentear o cabelo né isso a mãe quase arranca a cabeça quase arranca a testa da criança que sai junto a criança fica lá querendo segurar a testa e o cabelo e a mãe puxando a Pamela Andréa tá mandando uma saudação pra você do Chile Juliana Oi Pamela um beijo querida saudações ó a Hérida Ega tá perguntando vai ser onde em setembro Juliana em Campos do Jordão Hérida qualquer qualquer se vocês tiverem interesse fala comigo eu passo o contato das meninas aí do Ateliê na TV pra todos vocês tá bom ó eu já vou aparar as pontas aqui tá bom Maurício já vai aparar dá um tratinho atrás aparei aqui se quiser deixar grandão deixa esse cabelinho aqui gente eu não jogo fora tá quando eu faço anjinhos o que que eu uso essa sobrinha aqui aí eu vou colocá-la do outro lado deixa eu só amarrar pra eu não perder meu cabelo ó como é que eu faço ah você dá um você amarra pra não perder pra não perder e aí eu tenho um saquinho só desse tipo de fio com as sobras porque aí eu uso pra fazer anjinhos ó tá vendo gente como é que peraí Juliana volta lá que você colocou tá vendo como é que a pro é organizada ela guarda o que ela cortou gente olha lógico pra não ter desperdício eu não quero desperdiçar tá bom então eu vou cortar mais um tanto aqui pra gente fazer o outro lado tá bom meninas quase isso Geisa deu pra entender gente como é que é feito a técnica vou fazer mais uma vez do outro lado obrigado Rosemar e Gago fique tranquila que nós vamos nos conhecer você vai ver só você vai sempre dar risada com a gente viu a gente só não tem dinheiro Rosemar mas alegria de sobra tem uns probleminha também tem uns probleminha também tem hora que dá vontade de pular no rio mas tudo bem graças a Deus Deus é mais temos mais alegria isso né agradecemos tudo tudo todos os dias temos que ser gratos aí entra a força a fé e nós vamos embora por isso que sobra energia pra contagiar vocês gente coloquei aqui desse lado deixa eu mostrar amarrei e agora eu vou fazer o mesmo processo o segundo lado é mais fácil de fazer do que o primeiro porque agora você vai vir aqui com a cola estão vendo estou vindo aqui e eu esparramo a cola com o bico da pistola tá Maurício aí eu pego aqui uma sequência de fios aqui deve ter uns 10 fios na minha mão presta bem atenção como é que eu vou fazer eu coloco um ao lado do outro e eu venho aqui com o meu lápis e faço isso aqui olha o pulo do gato gente presta atenção eu aperto eu não empinoco os fios não eu espalho um do ladinho do outro pra colar com facilidade entendi e aí se ficar algum vão a gente completa com o fio onde ficou um vão olha gente que pulo do gato presta atenção como que a professora está colocando o cabelo Ju mas eu não gosto de usar cola eu quero costurar perfeito fica mais bonito ainda só que você costura um a um essa lã chama açucena Elaine é nacional tá gente é da círculo essa lã lembrando a todos vocês que esse projeto está sendo vendido o nosso whatsapp está na tela se não estiver aparecendo pra vocês eu vou repetir o número é 12 988 90 18 20 12 988 90 18 20 chama a gente que eu te passo todas as informações meninas ó eu detectei aqui duas dois lugares que tem falha que está faltando o fio aí eu venho aqui com a cola ó e já coloco um fio aqui onde está faltando e pressiono aqui ó tá quantos centímetros de os fios Juliana geralmente pra essa boneca eu estou cortando com 50 mas já achei que foi muito porque depois eu precisei cortar lá embaixo né então aí a pessoa vai detectar de acordo com o tamanho da cabecinha da da boneca que ela for fazer tá bom sempre mais ou menos de acordo com o tamanho da cabeça da boneca pra cada boneca vai ser uma medida fica um acabamento perfeito viu gente mas tem que ir com cuidado aí na hora de apertar a pistola de cola quente tem que é com bastante delicadeza pra não borrar e se a lã for uma cor escura né um marrom preto aí eu sugiro que não cole que costure porque a cola quente na lã escura ela faz um estrago se a pessoa errar na mão gente é tem bonecas que conforme a gente vai montando elas já vão ficando lindas né essa aqui quando tava só carequinha sem o cabelo a gente não tava dando nada pra ela mas aí colocando o cabelo ela vai ficando perfeita ô Juliana a Liz Zimmerman tá mandando um recadinho pra você aqui ó eu fazia bonecas há muitos anos atrás que lindas as que tu faz eu estou na Georgia como moro aqui há 20 anos já estou com saudades do artesanato do meu Brasil sucesso pra vocês obrigada pra você também quando vier ao Brasil venha nos visitar venha bonecar conosco tá bom e você se quiser bonecar daí nós temos aí muitas aulas tá muitas aulas que você pode acompanhar e ir fazendo as suas bonecas daí lembrando que hoje tem uma promoção imperdível relâmpago a partir da meia noite no site www.julianaviegas.com não percam hein gente não percam que vai ser sensacional essa promoção fique de olho gente ó vou cortar mais alguns fios pra poder finalizar tá que o que eu tenho aqui na mesa não vai ser o suficiente bora lá vocês estão gostando eu quero saber se vocês estão gostando se vocês estão gostando se o cabelinho da boneca tá ficando de acordo com aquilo que vocês imaginavam bom vamos lá vou direcionar aqui meu vamos passar na minha cola é legal pegar de mais de mais de mais e aí gente Se costurar, ele demora um pouquinho mais, mas na cola também dá pra fazer, desde que seja feito com bastante atenção, bastante carinho, tá? Eu, quando vou produzir em larga escala, e eu faço algumas bonecas com essa técnica, eu uso a cola, tá? Mas aí, eu procuro fazer num horário calmo, que ninguém esteja perto, pra não me atrapalhar, pra não correr o risco de errar, tá? A Rosemary Gago tá dizendo assim, Juliana Ju, muito obrigado por suas aulas, e é da Mônica e da Magali. Vocês são maravilhosas, pois nesse pouco tempo, eu aprendi muito com vocês. Grande beijo e muito sucesso! Muito obrigado, Rosemary. Não é por gabar não, sabe gente? A gente procura vir aqui ensinar vocês coisas realmente relevantes. Não é simplesmente uma florzinha, pregar um botãozinho, não é uma dica não, é uma aula completa. E eu costumo dizer, esses dias eu fiz, é uma reflexão, né? Porque eu tenho visto algumas coisas acontecer, nem vou aprofundar muito nesse assunto, mas assim, a reflexão que eu quero trazer pra vocês é a seguinte. Se não existissem lives, pra pessoa aprender e fazer aulas de qualidade, o que ela teria que fazer? Fazer a aula em ateliê, aula paga. Uma aula hoje, gente, eu não sei porque eu não dou, mas o último ano que eu dei aula foi 2018, foi o primeiro semestre de 2018. Uma aula minha custava R$35,00 a hora, tá? A hora da minha aula. Então, eu fico imaginando quanto custa hoje numa capital, desculpa, gente, R$35,00 duas horas de aula, tá? Em 2018, custava a minha aula. Então, eu fico imaginando hoje pra uma pessoa sair da casa dela, gastar a condução, né? Pegar o ônibus, pegar aí o táxi, o Uber, comprar um lanche, se locomover, pegar o metrô, quem mora em capital, enfim. O gasto que ela tem. E essas lives, elas facilitam a vida de vocês. Então, eu acho que a gente tem que valorizar mesmo. E quando eu falo isso, eu não falo da minha aula, eu falo de todas as profissionais do artesanato que se dispõem a vir aqui na internet e disponibilizar um conteúdo pra vocês. Nós precisamos fazer a venda dos projetos, né? Dos lançamentos, dos produtos, dos materiais, porque é a nossa fonte de renda, é o nosso trabalho, mas só a aula já é um grande presente pra todas vocês. Eu vou bater nessa tecla. Sei que tem gente que não vai gostar quando eu falar isso, mas é uma realidade, né? É uma realidade. Porque a professora que ela tem um ateliê e ela dá aula, ela investe em conhecimento. A professora, o que a professora dona de ateliê faz? Ela vai pras feiras, ela compra projetos, ela se aperfeiçoa, ela estuda pra levar isso pro ateliê dela e dividir esse conhecimento com vocês. É justo que ela cobre. E nós, de certa forma, estamos facilitando esse caminho aí pra vocês, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas esse é o meu pensamento. Eu valorizo muito esse trabalho e eu acho que o profissional que vem aqui fazer uma live tem que ser valorizado. Isso. Tem que existir um valor mútuo, né, Juliana? Sempre uma relação de muito respeito entre as pessoas. Sim, sim. E se não fossem as alunas também, a gente não estaria aqui, né? Isso. E lógico também que existem pessoas que começam a adquirir conhecimento e querem melhorar cada vez mais esse conhecimento. E aí elas vêm com você pra um curso mais específico, mais detalhado, como é o lançamento que você tá fazendo agora, né, Juliana? Sim, cursos online. Qual curso você tá fazendo agora, Juliana? É o Desafio da Bonequeira de Sucesso. Ah! Aí, ó, o Merchan. Ela demora pra pegar o Merchan, mas ela pega, gente. Ela vai no tranco, mas eu quase esgano ela, mas ela vai. Não é, gente. E aí, Juliana, como é que faz pra participar desse curso? Tem que clicar no link e se inscrever, gente. Pra se inscrever, é o nome e o e-mail. Aí você vai receber as informações e se for interessante pra você, você vai ficar lá como minha aluna e vai poder ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que a gente tá desenvolvendo, tá bom? Espero todos vocês. E eu posso garantir que não é nada que ninguém... Não é nada exorbitante, não é, Maurício? É isso aí, professor. Nós estamos pensando no momento que nós estamos vivendo em fazer algo acessível pra todo mundo. Bora lá, gente, ó. Vou prender o lado de cá. Passei a minha cola. Prendi o outro lado, ó. Deixa eu ajustar aqui. E vamos amarrar aqui. Gente, ó. Tão vendo que aqui, ó, ele deu uma falha? Mostra pra câmera. Ó. Ela deu uma falha aqui. Eu vou soltar e vou arrumar. Tá bom? A Cristiane Rodrigues já está inscrita. A Juscelia Luft já se inscreveu também. A mulherada não pode perder esse super lançamento, né? De jeito nenhum. Todas são muito bem-vindas. Todas, todas, todas. É muito conhecimento, gente. A Juliana realmente... Tem hora que eu fico assustado com a quantidade de informação e de técnicas que ela consegue levar pra uma live. Ela coloca muito conteúdo de valor, gente. É muita informação. Sabe? É informação em cima de informação. Se essa mulherada fizer uma osmose nela e ficar um tempão colada nela, vocês vão fazer peças lindas, viu, gente? Com certeza, viu, Juliana? Não é pra te gabar, não. Mas você realmente coloca o conteúdo de valor aí pra essa mulherada, viu? Isso é resultado, gente, de muito tempo de estudo e dedicação, tá? Eu costumo dizer... A minha avó falava isso pra gente quando era pequena. E conhecimento não ocupa espaço. Sempre há algo novo que você possa aprender, né? Hoje ainda tava assistindo uma reportagem de manhã num desses jornais, né? Que a TV aberta passa. E falando das pessoas que estão se descobrindo nessa quarentena fazendo cursos online, né? Cursos de vários segmentos de artesanato, de costura, de culinária, de fotografia. Enfim, daquilo que a pessoa gosta. Gente, eu só tô ajeitando aqui, ó, porque teve uma parte que eu não pressionei e tava soltando. Então, pra não ter perigo de soltar na mão da criança ou da pessoa que vai receber essa boneca, o que a gente faz? A gente reforça aqui os fios que estão soltando, tá? A Clécio Negrão já se inscreveu. A Mônica Renata Slob já se inscreveu. A Benedita Oliveira também... Não, ela tá dizendo outra coisa. Não tem nada a ver com se inscreveu. A Vani Gomes também já fez a inscrição dela. A Maria Alice tá aguardando as informações. Gente, quem não souber onde se inscreve, nosso WhatsApp tá na tela. Manda uma mensagem pra mim que depois eu mando informação pra vocês. Só colocar assim, quero se inscrever na Semana da Bonequeira de Sucesso. E tem um vizinho fazendo festa, hein? É, hoje é quinta-feira, né, Juliana? E daí? Hoje, como diz o Gustavo Lima, hoje é dia de tirar o... Como é que é, Juliana? De tirar o lençol do fantasma. Hoje é dia de tirar o lençol do fantasma. A Carlota Souza tá falando assim, eu também, Maurício. Por isso que eu digo que a NASA tem que estudar o QI da Juliana. Ela é muito criativa, gente. Essa mulher é demais. Sofro com ela, viu? Sofre, gente. Tadinho. Coitado. A Anatã também já se inscreveu. Gente, ó. Tô colocando os detalhes sinais e eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Quando chega aqui nesse vão aqui, ó, entre um lado e outro, se der uma diferencinha, a dica é, passa um pouquinho de cola, aperta assim, aproximando, e depois faz o penteado, tá bom? Agora nós vamos pro nosso penteado. Sem... Sem falhas. Graças a Deus. Dessa vez o cabelo deu certinho. Aí eu pego um fio aqui, ó. Vamos pegar um fio aqui na Shon. Gente, ó, o meu novelo já estava aberto, tá? Então não foi um novelo. Foi mais ou menos um novelo. Eu já tinha feito o cabelinho de uma outra bonequinha com esse novelo aqui. Então é mais ou menos um novelo de 100 gramas. E vai depender da quantidade e do tamanho desse fio que você vai usar, tá? Eu prefiro sempre colocar um fio maior. Juliana Eri da Egas, nossa queridíssima super fã, cliente, amiga, tá dizendo assim, faço naninhas aqui na minha cidade e quando era criança achava lindas essas bonecas de pano e não tinha dinheiro e fui criada pela minha avó. Eu fazia cabelinho no vidro de esmalte e boneca de espiga de milho, casinha de papelão e eu fico admirada hoje que estou conseguindo não só ter essas bonecas como fazer elas. Fico maravilhada e é com a ajuda de vocês, é claro. Que bom, Érita. A minha avó conta que tinha boneca de papel também, né, gente? Papelão, não sei. Era alguma coisa nesse sentido. Conta não, elas contavam da boneca de papelão. Eu não cheguei a ver, mas cheguei a ouvir as histórias. Gente, ó, tá? Já está mais ou menos aqui pronta. Agora nós vamos para os detalhes que é o que vocês gostam. Eu vou suspender essa calçola aqui porque está caindo e está me incomodando e já vamos mostrar. Agora vamos de baixo para cima aqui ajeitando a vida da boneca, tá, Maurício? Ó, estou suspendendo a calçola, meninas. E para... Dica para essa calçola não ficar caindo, ó. Não sei se o Maurício está pegando aí. Eu vou amarrar aqui, ó. Vou amarrar. Aí o que eu faço, ó? Para a calçola não cair, pinguinho de cola. Ponho ela na altura que eu desejo e vou colocar aqui. Agora, deixa eu pegar os detalhes que aí... O que você fez aí, Juliana? Eu suspendi a calçola dela. Ah, vou puxar um pouquinho aqui para elas verem. Tá, eu suspendi a calçola. Deixa eu colocar na lateral. Isso. Suspendi e dei um pinguinho de cola por dentro para ela ficar presa na cintura, tá bom? Agora eu vou pegar uma fita aqui na cor cru, ó. Uma fita na cor cru. A Isabel Cristina Marciscano está dizendo assim, Juliana. As lives delas são perfeitas. Tudo muito explicado e cheio de pulo do gato. A live de tingimento foi muito interessante. Já consegui tingir algumas peças. Que bom, gente. Eu tenho... Manda foto para a gente, tá? Lá no Linha da Agulha pode postar, né, Juliana? Pode. Canal aberto lá para que... Mas pode nos postar e marcar também para que a gente divulgue para as outras meninas. Quem não está no Linha da Agulha o que tem que fazer, Maurício? Quem não está no Linha da Agulha busca o Grupo Linha... Curte a nossa página. Coloca seguir primeiro, ver primeiro. Vai lá em grupos. Grupos. Clica na opção no grupo Linha da Agulha. Pede para se inscrever. Lá vocês têm um canal aberto com a professora Juliana Viegas onde vocês podem postar todos os projetos e de cursos que a Juliana deu e fez. Vocês podem colocar as fotos lá. as meninas adoram. Nós já estamos com 12 mil pessoas nesse grupo, gente. Se não estamos chegando a 12 mil, estamos com 11 mil e alguma coisa. Que legal, né? É uma maneira de vocês se comunicarem conosco também lá dentro. Ó, está aqui. Fiz um laçarotezinho, tá? Bem bonitinho. A calçola já subi, já fofei, ó. Tá? Juliana, tem uma notícia aqui interessantíssima pra você. É. A Rosemary Gago tá dizendo assim, Ju, nesse festival que teve em março, você acredita que eu fui por causa da sua boneca russa? É, Rosemary. Pois o tema de aniversário da minha neta era esse tema, pois não sabia fazer nenhuma através da sua aula no festival. Eu aprendi e fiz 10 bonecas para decoração da mesa. Os convidados ficaram doidas. Uhul, que legal. Rosemary Gago. Que felicidade, Rosemary. Parabéns, Ju. Manda as fotos pra gente ver. Meninas, o mesmo lacinho, ó. No bracinho, tá bom? Parabéns, Ju. Fico feliz. Isso, gente, nos motiva a prosseguir, tá? Nos motiva a continuar e fazer um trabalho aí de excelência, buscando sempre pesquisar novas técnicas ou desvendar, né, de uma maneira mais simples de execução, enfim. Juscelia, o grupo é linha na agulha. Só que tem que curtir a nossa página, tem que colocar a seguir primeiro, tá? Inclusive, gente, eu não sei como é que tá aí o nosso número de curtidas, porque quem vê toda essa parte é o Maurício. E eu vou fazer um desafio pra gente bater um número de curtidas aí. Eu vou fazer um curso, Maurício. Vou conversar com você. Não vou nem contar pra elas. No domingo, eu vou soltar essa novidade. O que você acha? Pra gente aproveitar essa onda de desafio aí e desafiar essa mulherada. O que você acha, Maurício? Eu acho excepcional, Juliana. Eu acho maravilhoso, porque com certeza suas cacholas aí já estão batendo e você já organizou, né, já criou um cenário na sua cabeça, na sua mente fabulosa de bonequeira e artesã. acho que se colocar a Juliana num quarto escuro dá pra ver os pensamentos dela, gente. Tudo estourando, assim, na parede, aparece as sombras. Boneca, pezinho, tênis de boneca, sapatinho, cabelo de boneca, roupa de boneca, corpo de boneca. Parece tudo em boneca se abrir o cérebro dela. Manda ver, Juliana. Só precisamos organizar a agenda direito, né? É, pra dar tudo certo. Pra dar tudo certo. Gente, ó, cortei aqui três tiras, rasguei, tá? Pra dar um... Uma incrementada. No projeto original ela não tem esse cinto, mas eu vou fazer pra marcar a cintura e deixar ela mais... Porque essa é uma releitura da boneca que a gente tá fazendo. Então, releitura vale tudo, né, Maurício? Vale colocar algo, as novidades aí. Sim, sim. Ó, eu vou vir aqui de trás pra... pra frente e vou trazer... Ó. Eu gosto de laço, eu gosto de detalhe, eu gosto da boneca perua. Lógico, né, que nós não vamos transformar a boneca numa árvore de... Uma árvore de Natal. Peraí que eu vou dar um laço, tá, gente? Será, Mônica? Será que ela tem um lugarzinho pra mim também? Eu acho que daqui a pouco eu vou começar a virar boneco também. Pra conseguir ficar do lado dela, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Fernanda Almeida. Oi, Fefe! Fernanda Almeida está dizendo que está aguardando ansiosamente as minhas aulas lá no grupo fechado. Fernanda, fica tranquilo que nós vamos arrebentar com muitas dicas lá no grupo Bons Companheiros, né? Inclusive, vou mostrar pra vocês o detalhe como é que cria um site, como é que tiram boas fotos através de um celular simples. É um site... Um site profissional, né? Um site bom. com as plataformas com as plataformas de pagamento. Vai ser bem didático e bem fácil, viu? Pode esperar que vocês vão gostar. Meninas, ó. O mesmo laço que eu estou fazendo aqui bem bonitinho, ó. Tá? Bem bonitinho. Inclusive, pessoal do Bons Companheiros, amanhã, por favor, entrem, porque vai ter agenda lá, tá, gente? Da parte final do nosso curso, da conclusão das aulas que estão faltando nas nossas contas. Serão em seis aulas nós vamos concluir esse curso, tá? E a nossa ideia é emitir um certificadozinho pra vocês aí imprimirem, tá? E, ó, gente. Que tal, meninas? Eu não estou vendo. Vocês estão vendo, hein? É bem por aí, Érenda. Bora animar, gente. Bora preparar o sorteio, Maurício. Essa mulherada aí. Quero ver quem vai ganhar, quero ver quem serão as ganhadoras de hoje. Tô sentindo um cheirinho das ganhadoras aqui. Lembrando que as ganhadoras vão receber o projeto no em que a coleção... Pronto, né? A gente tá calculando 15 dias pra isso aí. Ó, gente. Deixa eu ver aqui. Esse laço pode ser fita de cetim, tá? Esse laço pode ser tecido, esse laço pode ser renda, esse laço pode ser o material que vocês tiverem aí. Não necessariamente precisa ser o material que eu usei, tá? Deixa eu colar aqui o outro, gente. Só peço desculpas porque tem detalhes que eu preciso colocar a boneca aqui na minha... na minha... E aí? Quero saber se já estou aprovada com essa boneca aqui a nova versão da Amor utilizando os moldes do projeto original, né? Eu fiz uma nova roupagem, mudei aqui alguns detalhes. Gostaram? Vou pintar o rostinho. Enquanto isso, Maurício vai preparando aí... Maurício vai preparando o sorteio. Aqui a minha tinta, o meu goleador, minha caneta Micron e a tinta branca. Tudo pronto para o sorteio, Juliana. Tudo pronto? Eu só vou pintar o rostinho aqui, se você quiser... Deixa eu só colocar aqui, ó, gente. Esse eu vou fazer um rostinho mais simplesinho, né? Eu vou marcar aqui, ó. Boneca maravilhosa, Juliana. Está todo mundo adorando o resultado final, viu? Estão gostando, meninas? A Silmara Reita dizendo, Ju ficou divina. Um escândalo lindo. Este cabelo tudo lindo. Que bom. Essa é a intenção. Fazer com que vocês se inspirem e façam outras... Roseli Trevisan. Roseli Trevisan, cruze os dedos, cruze os dedos, que você poderá ser a sorteada de hoje. Nada é impossível, Carlota Souza. Já vou mostrar, tá, minha gente linda. Minhas queridas. Gente, ó, eu gosto de pôr bastante blush. Esse algodão aqui que eu tô usando é o número um. Eu acho ele muito branquinho, tá? Então eu vou dar uma... Malfreita, se segure aí que você poderá ser a ganhadora. Gente, o novo corpinho que eu estou fazendo tá babado, tá? Tá babado. Tá vindo uma nova roupagem aí. São bonecas. Vão ser duas que ficam em pé e duas... A Fernanda Almeida já até cruzou os dedos dos pés. A Ivone Pereira Souza está dizendo técnica perfeita, professora. Rosemary Rodrigues está dizendo amo de paixão suas bonecas, Juliana. Que bom, Rosemary. Fico feliz, viu? Eu tô acertando aqui o olhinho, gente, porque... Ó, se quiser pode deixar só assim, tá, gente? Solamente assim. Eu gosto de pôr bastante sardinha nas minhas filhas. Aí, hoje, eu vou pôr um branquinho aqui pra dar uma iluminada. vamos aqui, ó. A Alzenira Braga está aguardando o sorteio e tá dizendo que hoje ela vai ser sorteada. Bora lá, gente. Pensamento positivo, né? A Sônia Cristina tá dizendo que vai ser presente aniversário. Tá de aniversário hoje, Sônia? A Maria Inês está dizendo que tá top, top, top. O Roselina Inês está dizendo que ela e a Fernanda serão as ganhadoras de hoje. A Ivone Pereira está falando que essa realmente merece o nome de amor. Que rufem os tambores, coração a mil. Vamos lá, Valquíria. Um arraso a Cristiane Rodrigues está dizendo. Ela tá com o pelinho bem aqui, gente. Depois eu tiro. Mas tá aí, ó. Ela tem uma bolsinha, tá, gente? Tem o coração na mão. O Laércio está dizendo que hoje vai ser um ganhador. Eu vou colocar o coração na mão dela, tá? E amanhã eu vou postar foto pra vocês verem. Ela com o coração na mão. Bora lá, quero ver quem vai ganhar, hein? Cadê o computador? Vamos lá, vamos para o sorteio. Vamos lá, Juliana. Papel e caneta na mão. Caneta tá aqui. O papel são elas. Pode falar, já achei. Puxa um pouquinho o boneco para trás, por favor. Vamos lá, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver quem vai ganhar. Quero ver quem serão os ganhadores de hoje. Hoje é dia 16, hein, gente? Hoje é dia 16 de abril, quinta-feira. Vamos lá, vamos sortear. cinco pessoas. Poderia ser dez pessoas, né? Tivesse batido mil. Aquele zoomzinho básico. E aí, quem será? Quem será? Dedinho cruzado, vamos lá, todo mundo. Sortear. Vamos lá, primeiro nome na tela. Primeiro nome é Joana Souza. Joana Souza. Segundo nome Sibila Rodrigues. Sibila Rodrigues. Agnes Franck, terceiro nome. Agnes Franck. Quarto nome, Suelen de Cássia da Silva. Calma aí, Maurício. Suelen... De Cássia da Silva. De Cássia da Silva. Último nome, Célia Maria Silva. Célia Maria Silva. Lembrando, gente, que as ganhadoras devem ter compartilhado a live em modo público, tá? E elas têm 15 minutos pra estar entrando em contato conosco. Que horas são, Maurício? São... 22h54. Uau! Quase 11h da noite. Então, gente, olha, até meia-noite 10, mais ou menos? Meia-noite 10, mensagem no WhatsApp. Pode mandar mensagem no nosso WhatsApp até meia-noite 10. Meia-noite 10, não. 11h10, desculpa. 11h10, desculpa. Desculpa, gente. Até as 11h10 da noite, mensagem no nosso WhatsApp. DDD é 12-98890-1820. O DDD é 12-98890-1820. Não adianta mandar mensagem amanhã. Joana Souza, Sibila Rodrigues, Agnes Franck, Suelen de Cásseda Silva, e Sibila... Como? Sibila não. Silvia Maria Silva. É isso? Último nome. Tá, gente? Não tô entendendo nem minha letra. Mas olha só. Muito obrigada a todas vocês. Se a gente... Eu vou deixar agendado uma live pra amanhã da boneca Esperança, tá? E amanhã, live de tingimento. Fiquem atentas. No período da manhã, eu vou comunicar. O tingimento vai ser amanhã à tarde. Eu não sei o horário. Tá bom, meninas? Vou agradecendo todas vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso. Bom restinho de quinta-feira. Até mais amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.